Meus caros, tenho que vos dizer que tenho ouvido muito disparate sobre a nova simbologia da República Portuguesa, a República Costiana Portuguesa, ou Súcia, lista portuguesa, como queiram, que foi muito minimalizada, tal como tinha sido também já o orçamento e a riqueza dos portugueses. Quanto mais minimal, melhor para este novo socialismo. Então, em vez daquelas bandeiras com a esfera armilar, com as casquinas, os castelos, tudo aquilo, e agora, reduz-se o símbolo a isto que vocês veem aqui embaixo, que é simplesmente o nosso novo paradigma, paradigma de todos os portugueses, que é o futebol, a bola. Do lado esquerdo temos o relevado e também temos a equipa de Sporting. No meio temos um círculo, que toda a gente chama uma bola, não sei porquê, porque não chamam os retângulos paralelopípedos, estamos a falar em duas dimensões. Portanto, se é um retângulo, a seguir tem que ser um círculo, o círculo, claro, que significa a bola. E a bola amarela, porque as novas bolas agora são amarelas para se confundirem menos com as linhas, para se poder ver se foi golo, se não foi, se foi fora de jogo, se não foi. E quando ela vai alta também se confundia, a branca confundia-se muito com as bancadas. Então agora a amarela é muito melhor. Lá direito temos, claro, o Benfica. Um retângulo maior, porque o Benfica tem mais adeptos do que o Sporting. E reparem que este conjunto de duas cores, o verde e o amarelo, representam as cores do Brasil. Já lá iremos. E assim está explicado este novo paradigma e este novo símbolo minimalista da nação. Agora, eu propunha um outro, que é o que estão agora a ver também aqui embaixo. Tem também dois retângulos, tem um círculo, mas tem a ver com uma outra coisa que nos distingue a nível mundial, que é a restauração. Infelizmente, já não há portugueses a trabalhar na restauração, são todos brasileiros, e também, a maior parte dos clientes também são brasileiros. Portanto, há aqui uma dicotomia, que é os brasileiros restaurarem-se em Portugal, no dia da restauração que foi ontem, e servidos por outros brasileiros, estando eles num país a milhares de quilómetros de distância do seu. Como diria Lula, Drão, em 2028 serão mais os brasileiros que os portugueses. Portanto, a seguir, o símbolo será entrecortado com uns retângulos, que agora é tudo minimalista, verdes e amarelos. Certo? Obrigado.